Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net e no outro local estamos na sede social da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul mas sempre lembrando do nosso Box 21 do nosso amigo Fernando Soares Brandão o melhor happy hour da cidade você encontra lá cervejas especiais, você encontra espumantes a carta de vinhos do Box 21 e aquele sanduíche aberto Box 21 nunca esquecendo que você tem que fazer que nem eu, eu levo meu designator driver que é o Roberto Aguiar e daí eu tranquilamente tomo a minha cervejinha, meu vinhozinho e posso curtir o meu happy hour estão aqui comigo dois arquitetos na Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul que é o arquiteto Wilton Luiz Schiller da Silva, vice-presidente social e a arquiteta Daniela Espíndola Schiafino que é vice-presidente do acampamento do engenheiro daqui a pouquinho nós vamos saber porque acampamento porque chamamos de acampamento mas arquiteto Wilton pouquinho da história da Sociedade de Engenharia que tem 81 anos Sociedade de Engenharia ela como toda a sociedade ela tem o intuito de agregar aquelas pessoas que a princípio se identificam muito com ela aí todo mundo vai achar estranho mas então o que os arquitetos estão fazendo aí mas é que nós nos identificamos também com a Sociedade de Engenharia pelas suas atividades e por tudo que ela nos proporciona e a história da Engenharia é uma história de 80 anos que ela vem ao longo desse tempo todo agregando pessoas da área e familiares e amigos e simpatizantes trazendo pra cá momentos principalmente aqui no acampamento momentos de descontração porque a área é uma área privilegiada muito bonita a beira do Guaíba um parque de piscinas fantástico uma sede enfim que acolhe a todos e ao longo desse tempo todo a gente vem trabalhando eu agora estou aqui nessa função para fazer com que as pessoas que aqui se encontram tenham um ambiente saudável de amizade e que desfrutem desse lugar que é muito bonito E o que vem de eventos por aí? Nós temos agora em setembro dia 16 uma festa de jovens a nossa Teenager Party que é de 11 a 15 anos para jovens que estão começando Para nós então Para nós Para gurizada assim como a gente e o objetivo é fazer com que eles venham aqui e comecem a criar o hábito de estar aqui na cidade de Engenharia e tragam seus familiares para conhecer evidentemente quem não conhece e depois teremos no dia 23 de setembro um jantar que é para os comendadores da nossa festa tradicional que é a Comenda da Betoneira que vai ser realizada no dia 14 de outubro que nós denominamos Festa da Primavera quer dizer a Comenda da Betoneira vai organizar a Festa da Primavera dia 14 de setembro e depois teremos lá em novembro já no início de novembro eu não sei precisamente a data não recordo agora mas é no início de novembro no nosso Garden Party que faz parte da inauguração da temporada de piscinas aqui na cidade de Engenharia E essa região na cidade de Porto Alegre aqui é um cartão postal da cidade É inclusive assim para quem não conhece eu sugiro que venham conhecer porque o pôr do sol aqui é fantástico o lugar é muito bonito é privilegiado realmente a natureza aqui caprichou e a cidade de Engenharia graças ao seu acampamento tem trazido momentos de tranquilidade de serenidade de beleza para quem frequenta esse lugar O Hilton eu vou dar uma conversadinha com a Daniela mas depois eu quero voltar a falar contigo sobre o associativismo as sociedades a situação que estão as sociedades hoje em dia e essa preocupação em retomar os associados em todos os clubes sociais do estado mas o Daniela primeiro me explica por que que é acampamento como nosso amigo comentou nós já estamos mais de 80 anos hoje a nossa sede está num ponto onde todo mundo chega de maneira fácil mas há 80 anos atrás na nossa origem as pessoas viam para literalmente acampar aqui as pessoas viam para passar o final de semana um feriado viam de barraquinha acampavam para aproveitar todo esse pôr do sol toda essa natureza que a gente tem todo esse espaço maravilhoso que possuímos e queremos mostrar para todo mundo para as pessoas virem aqui conhecer o nosso espaço a sede da sociedade de engenharia fica logo após a Vila Conceição o morro da Vila Conceição e o bonde vinha até aqui exatamente hoje a gente tem ainda a origem a gente tem a ponte ali onde ainda aparece em pequeno porte mas ainda aparece um dos trilhos do bonde junto bem na subida do morro bem na ponta do morro então está aí explicado o acampamento então eu acampava no Imbé em Cidreira em Pinhal em Tramandaí em Torres era um acampamento realmente vir para a zona sul de Porto Alegre era uma viagem exatamente e essa sede tão bonita aqui porque nós estamos à noite aqui mas durante o dia outro dia teve uma reunião aqui do conselho a vista é maravilhosa coisa de é um cartão postal coisa de cinema é vários almoços que a gente acaba fazendo aqui com o grupo de trabalho sempre tem uma surpresa tu olha para a janela é os pássaros de banda fazendo shows e é barquinhos a vela indo realmente é fantástico mesmo no inverno quando tem temporais tu olha para um céu que é completamente diferente é fora do padrão é bem diferenciado mesmo e terminando o PISA o programa integrado socioambiental da prefeitura de Porto Alegre que vai limpar né esta poluição toda que ainda resta nessa região do Guaíba nós vamos ter praias baunháveis né como era quando eu era pequenininho eu me lembro que eu frequentava aqui o Lamy não sei alguém conhece a Praia do Tigre a Praia do Tigre é maravilhosa ali passando Itapuã Praia das Pombas ali Itapuã coisa maravilhosa a água limpida limpinha nós pescávamos pintado fazia o pintado ensopado nos acampamentos porque também para chegar nessa região era uma viagem não tinha para chegar lá a gente chegava de carroça de cavalo chegava de carro e a pé a Praia do Tigre tinha que andar praticamente 2km para chegar na Praia do Tigre que é maravilhosa linda e agora com o projeto integrado socioambiental da Prefeitura de Porto Alegre eu acho que retomamos a população de Porto Alegre retoma as praias nós queremos muito correr até desse objetivo que eu acho que é um objetivo que estamos buscando e o pensamento tem que ser positivo que isso é uma evolução se nós conseguimos fazer isso de maneira que as coisas estão aparecendo vai ser uma evolução para a cidade uma valorização de algo que é tão pouco aproveitado aqui hoje Daniel me diz uma coisa qual é a infraestrutura que tem aqui no clube no acampamento sim hoje o que nós possuímos as quadras de tênis que nós temos quadras de saibro onde a gente tem toda uma infraestrutura uma escola de aulas para associados para não associados nós possuímos personal trainer nós estamos com uma parceria com uma estala de taekwondo musculação faz parte do grupo nós temos o ginásio com locação tanto para futebol como para vôlei a gente tem uma quadra de vôlei de areia às vezes essa quadra de vôlei de areia através do tênis agora tem o beat tênis então a gente teve um campeonato já de beat tênis aqui que foi bem movimentado foi bem positivo daqui a pouco nós começamos a área de piscina que é muito movimentada então no momento da piscina realmente a gente vê a alegria que faz falta aqui toda hora entrando gente chegando gente saindo nós estamos estamos não nós já há algum tempo tem uma escolinha infantil que se chama o engenheirinho que também tem todo esse contato de vir pessoas trazerem os filhos passarem por aqui às vezes a gente vê em detalhes tem crianças passeando tem as crianças fazendo atividades internas então tudo isso a gente faz buscando essa interatividade esse movimento aqui no acampamento buscando quando vamos movimentar a sede vamos criar atrativos vamos trazer a nossa a nossa família para cá que é o que a gente brinca assim dizendo aqui é o nosso é o pátio que a gente tem que vir e brincar aqui dentro trazer os filhos e aproveitar esse espaço Daniela também tem uma ação social aqui dentro também tem uma gurizada que frequenta aqui a sociedade nós estamos até com um projeto através do pessoal do TN querendo fazer um projeto de ampliação de buscar parcerias mas isso até nós estamos em evolução nessas tratativas para conseguir fazer que isso realmente apareça assim estamos buscando este trabalho ainda não está em evolução estamos trabalhando para que isso consiga surgir assim dentro do nosso espaço aqui é um espaço muito bonito realmente assim a cidade de Porto Alegre é uma cidade que lamentavelmente virou de costas para o Rio vocês que são arquitetos entendem bem o que eu estou dizendo o centro de Porto Alegre que a gente podia estar usufruindo de outra maneira estamos aí numa briga política que se arrastou há mais de 30 anos que eu não deixo fazer e agora parece que sai nós vamos reocupar o Cais Mauá que é um lugar maravilhoso a gente vê tantos lugares do mundo e aqui do Brasil que estão virados de frente para o Rio de frente para o mar não, nós viramos de costas a nossa cidade não conseguiu conviver no início da expansão da urbanização central ali e virou de costas aqui e temos o Marinha do Brasil o Parque Maurício Cirotes que estão lindos que a população começou a tomar gosto por isso aí e percebeu pô, nós fechamos a zona sul da cidade e o centro da cidade também eu não critico o muro eu acho que o muro ainda é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem antes de avançar e derrubar ou não ele é um divisor mas nós temos que ter uma preocupação qual é a alternativa porque está por aí qualquer hora acontece de novo uma grande enchente que a gente tem que estar preparado para isso aí a parte a partir do gasômetro já está elevada mas não nos deixa de costas para o rio foi elevada com pistas de rolagem de veículos mas ali no centro ainda eu tenho uma preocupação mas eu acho que os arquitetos tem uma obrigação de achar uma solução bonita para não perdermos essa segurança que o muro ainda nos dá de uma eventual de uma eventual enchente tão grande como aconteceu nos anos 50 60 anos 40 nós tivemos eu me lembro dos anos 60 também tivemos uma enchente muito grande na região aqui de Porto Alegre então a gente tem que achar uma solução e tomar de conta de volta aqueles pavilhões históricos do Porto então estão atirados nem as traças frequentam mais já desistiram então vamos lá o Hilton outros eventos como atrair os públicos de todas as idades os jovens de todas as idades para o convívio nas sociedades que foram tão fortes nos anos 50 60 início dos anos 70 e depois tiveram uma estagnação no geral todas as sociedades o que acontece é que o que aconteceu com todo mundo é que a sociedade de uma maneira geral como tu falaste elas acabaram se esvaziando por uma série de motivos de segurança ou de insegurança das pessoas de medo de sair de casa por uma série de coisas que todo mundo está acostumado com a vida moderna a gente está ouvindo todo dia nos jornais só que isso tem que ser retomado porque o convívio dos seres humanos é indispensável ao crescimento da humanidade a gente precisa conviver com as pessoas a gente não pode se enclausurar e ficar achando que só a internet vai resolver tudo isso não é uma verdade é assim então sociedades como a nossa como várias outras que existem na cidade tradicionais que estão se perdendo no tempo porque estão se esvaziaram elas precisam fazer alguma coisa e acreditamos nós que nessa gestão a gente pretende fazer com que as pessoas venham conhecer a sociedade de engenharia e os eventos que a gente está propondo para isso e agora mesmo ainda há pouco conversávamos é retomar algumas coisas que existiam antigamente como bailes de carnaval festas no verão festas de épocas para que as pessoas venham se sintam tranquilas e possam desfrutar junto com as pessoas da sua convivência e de outros que irão conhecer no momento desses lugares como a sociedade de engenharia nós pretendemos fazer isso aqui nessa gestão e esperamos trazer pessoas para conhecer a sociedade de engenharia conhecer esse local maravilhoso que a gente tem aqui queremos usufruir a gente costuma dizer que eu gostaria que o pátio da minha casa fosse assim porque é maravilhoso isso aqui quem não conhece eu sugiro que venha aqui olhar venha ver como é que é e vai ficar realmente encantado com a beleza desse lugar e fica a poucos minutos do centro de Porto Alegre nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos esse é o ponto ponto net venha conhecer o Box 21 um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21 conheça a bacalhoada uma das tantas atrações do Box 21 filés, peixes, vinhos, petiscos e é claro um chope bem gelado ah, e tem sobremesas caseiras também a melhor opção para o seu happy hour traga seus amigos venha com sua família Box 21 rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre reservas pelo telefone 51 33 25 51 21 Estamos de volta então aqui na Sociedade de Engenharia conversando com os arquitetos Hilton Luiz Schuller da Silva que é o vice-presidente social e a arquiteta Daniela Espíndola Schiafino que é a vice-presidente do acampamento do engenheiro da Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul agora um desafio para os dois nós temos uma cidade maravilhosa e para mim mais maravilhosa do que a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro eu adoro Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre para mim é demais é uma cidade como o Cleiton e o Cleiton professam em versos em pros e versos em música que me dá saudade de Porto Alegre eu quando estou fora vou para Porto Alegre e tchau vamos lá Porto Alegre para mim realmente é trilegal é bom demais mas realmente aquela questão Porto Alegre num determinado momento se virou de costas para o Rio e em algumas que eu continuo teimando que é Rio é Rio né eu concordo que é Rio história de lago é Rio é Rio é Rio deixa o nosso Rio conosco quem mora aqui sabe quem mora aqui sabe aprendi a nadar nele é Rio então é o seguinte a cidade está virada de costas ainda o que dá para fazer tem salvação Porto Alegre nessas regiões que isolaram o cidadão privatizaram a vista da cidade literalmente nós somos quando vai se fazer um grande empreendimento como é o empreendimento ali do estaleiro só se faz uma comoção toda social se mexe a cidade para não fazer uma determinada obra que para mim ia resgatar a vista de Porto Alegre daí fizeram tudo para que não não saísse e não inviabilizar a obra está ali vai sair só no conceito inicial mas não vai fazer tudo aquilo que poderia fazer nós temos o Barra Shopping que só da obra do Barra Shopping ali do lado do Pódromo Cristal dê outra vida aquela região tá porque está retomando a vista eu volto e meia vou num happy hour ali no Barra Shopping vejo aquele 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 final de tarde no verão ou no inverno o sol o pôr do sol mais bonito do mundo é o pôr do sol do Guaíba ainda tem salvação tem tem salvação eu estive ainda pouco tempo viajando pelo nosso nordeste norte nordeste do nosso país e vi que lá eles acham alternativas que nós poderíamos usar aqui tranquilamente utilizando o rio utilizando as margens do rio utilizando a beira do rio como eles usam lá para cima eles usam lá para cima e eles ocupam e tem restaurantes e ficam abertos até tarde todo mundo utiliza as pessoas se acostumaram a ir lá e levar os turistas para conhecer que eu acho que a gente tem que fazer nós temos que fazer um empreendimento nesse setor não é só colocarmos lá clubes náuticos nós temos que colocar lá serviços para a comunidade para que as pessoas possam lá ficar curtindo o pôr do sol possam fazer um happy hour possam jantar possam almoçar a beira do rio e desfrutar dele que é muito lindo quem mora aqui bom o Brasil inteiro sabe que o pôr do sol do Guaíba é fantástico nós temos que fazer isso acho que nós temos que retomar as margens do rio Guaíba utilizá-la e desfrutar para que a gente possa trazer as pessoas e mostrar para elas como se fosse um cartão postal nosso porque o rio é fantástico e não é vetando lutando contra empreendimentos imobiliários que é justamente esses empreendimentos imobiliários que vão nos abrir as comportas as grades que nos separam do rio porque se não tiver um empreendimento ali na ponta que leve com uma via faça com que a gente chegue com os carros e que tem empreendimentos comerciais sim qual é o problema de ter olha eu fico muito chateado me magoa muito o Timbucabá que mal o Timbucabá fazia naquela região me desculpe é um ponto de vista meu é histórico ah estava errada a concessão tá então vamos dar um jeito gente vamos aqueles restaurantes que tinham aqui na orla do Guaíba passando aqui o Bolonha ali Ipanema quer dizer vem cá aquilo atrair a pessoa de sentar na beira do rio porque esse problema e outra o que estão fazendo no litoral gaúcho também a mesma coisa a gente vai em Santa Catarina a gente vai no litoral do Paraná no litoral de São Paulo que é lindo quem conhece conhece Guarujá o restaurante está na beira do mar está na beira do rio qual é o problema eu acho que nós temos que começar a pensar um pouco diferente o que tu acha Daniela com relação a isso é o que que acontece eu acho que a gente tem que buscar essas ideias de trazer as pessoas para perto do rio o movimento muito nós tínhamos com esses bares o Timbucabá que todo mundo conhece ah não pode mais isso não pode aquilo o pensamento que eu imagino que seria o correto era vamos ver de que maneira isso pode continuar existindo se não existe mais de que maneira trazer e ter uma preocupação com ele como que nós vamos tratar o problema que diz que ele está fazendo no rio como que a gente pode cuidar das coisas negativas que ele podia trazer mas a existência de um espaço onde podia agregar onde trazer as pessoas traz a alegria traz o movimento traz o interesse de hoje se tu passa em Ipanema as pessoas vão caminham de manhã cedo se tu vai às 6 da manhã às 7 da manhã às 8 da manhã às 9, às 10 as pessoas estão caminhando mas as pessoas caminham às vezes vão para casa não retornam se tu tivesse um espacinho a mais que tu pudesse tomar um suco sentar um pouquinho levar o teu cachorro para passear levar o bebê para passear tu já teria um movimento diferente tu já atrairia mais as pessoas então na verdade eu acho que a preocupação é não pode não ter e sim o que se tem ter um cuidado no que vamos fazer com isso de que maneira trazer o positivo para o ser humano que vai usar aquilo e se eu tenho prejuízos que eu posso vir a causar como que eu vou resolver isso para não causar esse prejuízo a gente tem legislação técnicos para isso buscar os objetivos que é o tratamento adequado para cada possível poluente ou não então é importante esse movimento nós não estaríamos inventando a roda que nem já foi comentado São Paulo tem as praias assim Rio de Janeiro Santa Catarina Santa Catarina a Grécia tem isso Veneza usa todo aquele espaço que eles tem indo para lá e para cá e ferro e bote para lá e para cá e a cidade é muito bem obrigada sabe então a gente tem que saber de que maneira conseguir trazer isso para nós e sabermos valorizar isso não só podando não, não pode senão vamos prejudicar a natureza todo mundo gosta dessa natureza a gente tem que saber ela fazer parte da nossa vida a gente saber fazer a parte da vida dela de maneira harmônica sem eu prejudicar a natureza sem ela me prejudicar e a gente está vivendo porque isso é o legal da gente ter tudo isso perto e poder ter essa troca essa vida de transferência esse é o objetivo eu não consigo entender essa de tirar os restaurantes se estavam irregulares eu acho que tinha que então tá vamos fazer um outro de tal mas vamos botar isso aí porque assim para mim eu curtia nós tivemos uma juventude numa época que a gente podia sair de noite com mais tranquilidade eu cansei de ir na Leopoldina Juvenil e pegava carona com a Brigada Militar no Camburão da Brigada eles nos levavam e nos largavam ali no Bom Fim era assim ou a gente ia caminhando com a maior tranquilidade e não tinha violência de madrugada aqui no caso da Zona Sul tinha os eventos aqui na ABB no Sava Club que é famoso o Baile dos Magrinhos nós éramos magrinhos do nosso amigo Antônio Carlos Cantur seu Cascalho fazia o Baile dos Magrinhos lá no Sava Club nós saímos ali terminava os bailes as festas a gente se reunia no Timbucas para ver o nascer do sol para curtir aquela maravilha e isso era muito legal para nós vir na Zona Sul ali em Ipanema passando o Bolonha aqueles restaurantes tão bons e bonitos que tinham ali daí o que tu vai fazer? o que tu vai fazer? o que tem para trazer? qual é o restaurante que tem ali? onde é que tu vai ficar com a tua família? tu quer almoçar? tu quer jantar? tu quer curtir uma vista? não tem e não pode então eu acho que nós temos que resgatar a cidade assim também não se tem espaço para ficar à beira do rio a gente não tem espaços hoje em dia como tínhamos antigamente onde nós ficávamos na beira do rio a gente ficava ali como tu estava falando a gente ficava curtindo o amanhecer eu passei um ano novo eu passei um ano novo de 31 para 1º na beira do rio ali esperando o sol raiar e festejar o ano novo eu fiz isso na minha juventude mas como ele falou há 30 anos atrás onde tu vinha do Xerazade lá em cima na Porta dos Alves o velho Xerazade até a ponta do gasomil onde a minha mãe morava a pé e ninguém só os cachorros te incomodavam mas ninguém isso era fantástico essa juventude hoje em dia não sabe o que é isso é um perigo é um medo em qualquer esquina tu pode ser violentado assaltado realmente eles tem que ter esse cuidado porque é uma realidade então nós curtimos aquilo que a cidade nos oferecia de bom e de melhor podemos tentar ter isso de volta e vamos ter se nós fizermos investimento e se nós educarmos as pessoas para isso nós temos que educar as pessoas para ter isso de volta eu acho que o mote da Copa do Mundo também pode servir para isso aí para melhorar o turismo em Porto Alegre e oferecer esse tipo de coisa não só para o turista que vem mas para o turista daqui tem muita gente que aos finais de semana vem a Porto Alegre fazer compras vem passear a gente vê nos shoppings de Porto Alegre placas de carros do interior 200, 300, 400, 500 quilômetros de Porto Alegre eles vêm para cá passa o final de semana aqui essa abertura do comércio aos domingos a única coisa boa que eu lembro do presidente cola a abertura do comércio aos domingos que foi uma das ações que ele fez que estava fechado há décadas isso é um benefício para todo mundo principalmente para o comerciário que começou a ganhar mais dinheiro eu me lembro que lá em São Paulo eu perguntei uma vez o pessoal num shopping que já abria os domingos eles chegaram e disseram assim para mim pô mas é quando a gente ganhar dinheiro vem um monte de gente de fora de São Paulo comprar e eu ganho hora extra adicionar no final de semana e em folgo na segunda que é muito legal Hilton e Daniela eu quero agradecer a participação dos dois e eu vou agora passar para o Hilton só mais uma vez dizer quais são os eventos que vem por aí na sociedade de engenharia dia 16 de setembro a Teenage Party que é a festa dos jovens dia 23 de setembro é a festa da da comenda da betoneira e dia 14 de outubro é a festa da primavera que o pessoal até brincou comigo que festa da primavera em outubro mas em outubro ainda é primavera então vai ser dia 14 de outubro faça chuva ou faça sol sol estaremos aqui venham conhecer o acampamento venham nessas festas vocês não vão se arrepender é um lugar maravilhoso para se conhecer então mais uma vez agradeço a participação dos arquitetos dois arquitetos estão tomando conta da sociedade de engenharia é isso Hilton? com o maior prazer a começar pelo presidente que é o Sérgio Zirman arquiteto Hilton e arquiteta Daniela esse é o ponto ponto net e aí